Teve um momento que o pessoal fez uma brincadeira contigo querendo te comparar com a Gretchen, isso é verdade? Não, na verdade não é que me compararam. Quando eu fui descoberta pelo Clodovil, que foi o primeiro programa... Clodovil Hernanes. Clodovil. Olha, meu amor, eu vou lá na leite da verdade. E aí o Mr. Sam foi a primeira pessoa que me ligou. E aí a proposta dele era pra eu ser uma nova Gretchen. Eu tô falando de mim com 18 anos de idade e tal. Mas eu não tinha o talento que a Gretchen tem, em todos aqueles rebolados. Você até tentou com aquele procedimento de aumentar a bunda. Mas foi depois. Depois, depois, entendeu? Eu quero fazer uma homenagem pra você aqui. Um singelo carinho aqui. Pra mim não, amor. Olha só. Olha só. Por fim, por fim. Gostei. Só pra não ficar na vontade, eu trouxe. Se não quiser comer... Ah, vou trazer mais água também. Já tá quente já. E esse aqui tá frio, mas pode comer. Tá? Uma vez eu vi uma notícia que você teve um trauma, um problema com a voz. Na verdade, é que eu tive uma traqueíte. É como se a gente tivesse ficado gripado, sabe? Essas coisas aí. Fiz show com som ruim, aí fiz outro show e fiz outro show. Aí eu tive uma hemorragia da prega da corda vocal. Da onde? Prega da corda vocal. Eu quase derramei. Eu quase derramei. Dado aqui com o microfone. Vai dar lá pra mim. Tá bom. Valeu. Mas eu continuo... Cada um estica a prega que tem, né? Você foi... Cada um com a sua prega. Falar com o meu médico que tem que achar outro jeito de falar sobre isso. Trabalhei com muitas pessoas que eu admiro, né? Ronald Golias, né? Casal Best, Chico Anísio. Qual é uma celebridade que você já trabalhou que você não acreditou? Você falou, caraca, eu não acredito que eu tô trabalhando com essa pessoa. Não, o Silvio, realmente, cada vez que ele falava meu nome, eu falava, caramba, até eu tinha um delay pra responder, eu não conseguia ser rápida, porque eu ficava assim, é o Silvio Santos, né? É, é, impressionante. Ele, mas de ter conhecido, de ter encontrado a própria Hebe Camargo, acho que foi muito, muito maravilhosa. Eu conheci a Hebe. A Xuxa também, quando a gente fazia os programas dela, né? Ele também gostava, o machinho da Xuxa lá. É porque vocês riem, por isso que ele faz isso com ele. Eu, ali, vindo hoje pra cá, eu senti muita saudade das coisas que a gente fazia, que era muito divertido. Mas um dos caras, assim, que eu mais curti mesmo conhecer, que eu atravessei um set pra conhecer, foi o Maurício Manfrini. Ah! Eu e a rapaziada, a gente foi mesmo, porque é uma honra conhecer ele. Melhor pessoa, melhor pessoa. Falando nisso, deixa eu só dar uma palavrinha contigo. Agora? Agora. Eu tô no meio do bate-papo aqui, tá? Aqui na porta azul com o vidro. Vai lá, vai lá, fica em paz. É importante, irmão? É importantíssimo, chega aqui. Aproveitar que ela te deu uma elogiada, é um momento bom aqui, porque, pô, eu sou teu ídolo, é você. Tu é o cara, tu é, tu é parceria, tu é, tu é fechamento mesmo, entendeu? A gente, além de ser bonito, bonito, bem apessoado, assim, essa cor amarela de ovo, como é que é o nome da parte amarela do ovo? Gema. Eu te adorei, tá gostando? Tá gostando dos elogios, tá gostando? É sempre bom ser elogiado. É? Aproveitando esse momento que você tá curtindo, que tá bacana contigo, posso te contar um secreto? Fala, fala, fala. Tô precisando de mil reais emprestado. Fica tranquilo que eu não vou contar pra ninguém. Não, não, vai lá.